Hoje nós vamos aprender a economizar. Você quer economizar, não quer? Quer fazer um trabalho rápido? Quer fazer um trabalho bonito? Então é aqui no canal do Atene Ecolio Velasco que você vai aprender a fazer um trabalho hoje gastando pouco, não precisa de manta, não precisa gastar muito para fazer esse trabalho. Você vai gastar apenas menos de 50 centavos para fazer o projeto todo e depois a gente vai fazer a conclusão. Quer saber como é que é? Quer saber o que você precisa para fazer esse projeto? Então é o dia, a maquinha do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite Atene Ecolio Velasco se apresentando para mais um Passo a Passo Não sei que isso vai dar não de novo, mas vai dar alguma coisa. Isso aqui, gente, que eu estou usando não é tecido, tá? Isso aqui é uma entretela de papel, tá? Você pode fazer com entretela comum? Acredito que sim, mas essa aqui ela custa um real o metro, tá? Então por isso que eu escolhi a entretela de papel. É simplesmente para dar a forma ao desenho que eu vou fazer, porque já que eu não vou fazer patchwork, que é a união de um tecido com o outro, eu vou fazer um patch apliquê, então eu vou colar o tecido aqui nessa entretela, tá? Em vez de ser a manta, você pode fazer isso com a manta, tanto a R1 quanto a R2, mas eu estou fazendo uma experiência de fazer com a entretela, porque barateia mais e eu acredito que seja mais fácil de vocês acharem a entretela do que a manta em determinadas regiões do Brasil. E é bem mais em conta também. Você só tem que ter cuidado com o ferro na hora de passar, tá? Então o que eu fiz aqui, gente? Cortei esse pedaço de entretela, ele tem, ó, vamos lá, 35 por 77. Gente, vocês sabem que eu faço as coisas na olhada, então não adianta dizer, ah, um é paro, tem ímpar, dois é ímpar, não. Eu cortei assim, desse tamanho da minha cabeça, tá? Então tem 77 por 35. Aqui no meio é a mesma coisa, tá? Esse pedaço aqui do meio que eu cortei, ele tem 35 por 21. É um retângulo. Ah, Cláudia, como é que você chegou a essa conclusão? Nenhuma, filha. Fui fazendo. Já falei pra vocês que eu não faço esboço, croqui de nada. Aí aqui o que eu vou fazer? Eu vou colar pedaços de tecido. Então aqui do lado, ó, eu vou colocar tecidos de 3 centímetros de largura. Tanto é que eu fiz aqui, ó, peguei aqui, passei uma linha aqui, não sei se dá pra vocês verem, que tá de lápis, né? Passei uma linha aqui, essa linha daqui pra cá, ó, daqui pra cá. Primeiro eu fiz o meio, tá? Achei o meio do meu tecido. Passei uma linha na horizontal, tá na vertical e achei o meio. Então do meio pra cá, tá dando, ó, 10 e meio. Tanto de um lado quanto do outro, ó. 10 e meio pra cá e 10 e meio pra cá. Passei uma outra linha aqui, ó. Tem 10 e meio aqui, ó. Passei uma outra linha aqui, ó. E uma outra linha aqui. 10 e meio. A partir desse 10 e meio, eu coloquei pra cá, ó. 3 centímetros. Daqui pra cá tem 3 centímetros. E daqui pra cá também tem 3 centímetros. Por quê? Porque, ó, aqui embaixo é onde vai ficar... Aqui, ó. Deixa eu puxar aqui que a linha aqui não ficou muito forte. Puxar aqui, ó. Pronto. Aqui é o meu meio, ó. Ó, esse meio aqui de girassol. Então passei uma linha aqui. Passei uma linha aqui, ó. Dessa linha aqui que é meu meio, pra cá botei 3 centímetros, pra cá 3 centímetros. Tracei a linha aqui de final, tá? Daqui pra cá, ó, onde fica. Aqui, ó. Depois que eu coloquei... Gente, pra vocês acharem o meio aqui, o que vocês fazem? Dobra aqui e faz um corte tanto numa ponta quanto na outra. Volta aqui, ó. Volta aqui, ó. E faz um corte aqui, ó. Tanto na ponta quanto na outra aqui que você vai achar o meio. Aí você coloca aqui, ó. As pontas junto com a linha do meio que você fez, ó. Então, você acha o meio. Então, daqui pra cá, em volta dele, tudo tem 3 centímetros. Vou colocar tecidos aqui diferentes, tá? Vou colar aqui, ó, tecidos diferentes, de cores diferentes, dentro desta padronagem. Tá? Que são esses tecidos aqui que eu tô vendo aqui, qual que eu vou colocar, ó. Tá? Amarelo, preto, cinza. Que é a cor que tem aqui. Então, eu vou colocar em volta essas cores aqui. Gente, eu tô fazendo desse jeito. Vocês podem fazer aqui uma borda maior, tá? Tanto faz. Eu tô dando esse tamanho porque eu tô tirando da minha cabeça agora. Daqui pra cá, não sei ainda o que eu vou fazer, não. Vamos por partes. Primeiro, vamos colar esse em volta aqui, ó. Tá? Depois que a gente colar esse em volta aqui. Então, fiz aqui os 3 centímetros, não fiz? Sobrou aqui, ó. Daqui pra lá, sobrou 4 centímetros. Então, aqui, ó. Eu posso colocar faixas de 4 centímetros. Que vem até os 3 aqui, ó. Ó. Deixa eu puxar essa linha pra lá. Pra eu delimitar o meu espaço. Dos 3 centímetros aqui, tô delimitando aqui. Não vou passar daqui, ó. Teoricamente, gente. E aqui, eu vou compor também. Vou cortando aqui com vocês e dizendo qual o tamanho que eu tô fazendo. Então, eu vou cortar, ó. Uma, duas... Três, quatro, cinco, seis, sete, oito faixas de 3 centímetros. Qual vai ser essas coisas? Não sei. Vou cortar agora. Tá? Pra gente fazer essa composição aqui primeiro. Bem, turma, eu cortei aqui algumas faixas de 3 centímetros, ó. Então, eu vou fazer uma composição aqui, ó. Tá? Ó. Vamos cortar aqui. Esses pedaços aqui que a gente vai colocar aqui, ó. Tá? Ó. Tudo de 3 centímetros, ó. Sem pensar muito, tá, gente? Ó. Precisa ficar... Aqui, cortei pequeno. Corta maior. Aqui, ó. Vou botar esse aqui, então, bem grande. Até a linha aqui de cima. Pronto. Agora, aqui, o amarelo aqui, ó. É aqui no meio. Ó. Agora, a gente vem aqui, intercala com o outro cinza. Sem pensar muito, hein? Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o sininho pra ativar as notificações. Se vocês saberem tudo, tudo, tudo que eu posto. Tá? Se vocês saberem meus moldes, acessa aí embaixo, na barra de rolagem aí, ó. Que vocês vão ver meu telefone. Minha calculadora também de precificação. Pra vocês saberem quanto cobrar pelo material de vocês. Ó. Vou cortar esse aqui, que é um pouquinho diferente, esse amarelo. Deixa eu ver se aqui, se cabe aqui, ó. Não, não cabe. Isso. Feito isso, gente, já fizemos uma moldura em volta, não foi? Agora, nós vamos fazer essa moldura maior aqui, ó. Vamos cortar tecidos com uma largura dessa aqui, ó. Podemos fazer aqui, ó. Se você quiser, ó. Divide isso aqui no meio. E faz aqui de uma cor e aqui de outra. Aqui você pode botar inteiro. Gente, isso vai da cabeça de vocês, tá? Ó. Posso separar aqui, ó. E colocar uma cor aqui e outra aqui, ó. Passo uma linha aqui. Aqui tem quanto, ó. Vinte e meio, não é? É dezessete e meio, ó. Escolho aqui, ó. Dez. Escolho aqui, ó. Boto aqui nove aqui, ó. Daqui pra cá nove. Faço um quadrado com esse tamanho. Quadrado? Não, vai ser um retângulo, né? Com esse, com esse. Entendeu? Ou faço esse aqui inteiro. Tá? Ou divido esse, deixo esses inteiros. Gente, é da cabeça de vocês. Não tem, assim, uma lógica. Tá bom? Eu só tô mostrando pra vocês como é que a gente vai criando as coisas. Como é que eu tô criando aqui, gente? Dentro dessa padronagem aqui, eu tô usando o amarelo, o preto, tá vendo? O amarelo rajado. Ó. O cinza. Tá? Então, você pega essa, que é o tecido principal. Eu posso botar verde, ó. Ó. Ó o verde que tem aqui. Tá? Tô até pensando em tirar aqui e botar algo verde. Ó. Dentro desse tecido principal que você escolheu, você vai vendo as cores que você tem pra trabalhar. Tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui esses tecidos e vou fazer essa montagem aqui pra mostrar pra vocês como é que nós vamos fixar isso aqui na entretela. Tá? Bem, turma. Já fiz a minha montagem aqui, ó. Tá vendo? O que que eu vou fazer agora? Primeiro, eu vou prender essa parte do meio aqui, ó. Cola de pano, tá? Você compra em qualquer loja de artesanato. Não precisa passar muita cola, gente. Apenas o suficiente pra gente poder trabalhar. Tá? Ó. Precisa ficar fixado, fixado. Como a gente fez os pontinhos, né? É só a gente delimitar aqui, ó. Os cortes que a gente deu. Ó. No meio aqui. Aqui. E esticar bem esticado. Gente, o tecido não pode estar amarrotado pra vocês fazerem esse tipo de colagem, tá? Senão vai ficar enrugado, ó. Agora a gente vai sair colando esses pedacinhos aqui, ó. Vamos cortar aqui mais um pedacinho. Um. Ó. E a gente vai colando aqui, ó. Bonitinho aqui, ó. Tá vendo? Tem dificuldade nenhuma, gente? Ó. Colou esse. Colou esse. Colou esse. Vamos colar as bordas primeiro. Depois a gente vai andando, ó. Esticado. Não puxa o tecido não, tá, gente? Se não, ele cede. Se não, ele cede. Ó. Tá vendo? Vou mandar uns beijinhos agora, agora, ó. Vou mandar uns beijinhos pra Lena de Açailândia, Maranhão. Pra Marilin de São Paulo, capital. Ó que beleza. Esse aqui tem que vir até cá em cima, ó. E pra Laurita de Ilhéus, na Bahia. Gente, os baianos estão comigo que não abrem. Baianinhos, beijinho pra vocês. Ó. Tá vendo? Não é difícil, gente. Isso aqui é a maior facilidade de você fazer, tá? Não tem que esquentar a cabeça, não, ó. Aqui, ó. Esquentar a cabeça nenhuma pra fazer colagem. Tá? Não deixa de se inscrever, compartilhar, dar like. Ó, tem meu grupo no Facebook. E tem meu Instagram. Lá vocês ficam sabendo de tudo, podem tirar dúvidas, tá? É só se inscrever lá. Tá bom? Tô aguardando a sua inscrição, hein? Bem, então, vou colar tudo isso aqui, ó. Do jeito que eu tô fazendo aqui. E depois, vou dizer pra vocês como é que vamos fazer esse acabamento. Bem, então, eu colei tudo, ó. Vocês podem ver que tá tudo coladinho, bonitinho, tá? Ó. Por que que eu coloquei esse papel aqui entre a tela e embaixo? Porque fica mais barato, gente. Bem mais em conta, tá? Um real o metro disso aqui. É brincadeira, né? E agora a gente só coloca o forro. Fica legal, né? Então, vamos lá, ó. Ó, peguei um viés. Esse viés tem 35 milímetros. Pensei em fazer um viés. Mas ia dar muito trabalho, tá? Então, o que que eu tô fazendo? O viés. Vou dobrar esse viés, ó, no meio. Tá? Vou dobrar ele no meio. E esse viés vai servir de acabamento pra junção aqui das minhas peças, ó. Primeiro, você tem que prestar atenção, gente. Quais são as emendas que precisam de finalização, tá? Ó, essa emenda aqui, ó. Eu vou colocar um pedaço aqui e outra aqui. Outro aqui e outra aqui. Tá? Por quê? Porque quando eu passar com essa aqui, vai arrematar essa aqui, tá? Então, vai ficar essa aqui e vai vir uma aqui, ó. E vai arrematar aqui, ó. Tá? Então, vocês, na hora que vocês forem fazer, vocês têm que prestarem atenção se não tem nenhuma emenda cortando a outra, tá? Aqui, por exemplo, eu vou fazer uma emenda inteira, ó. Aqui, ó. Tem que ser uma inteira aqui. Então, eu tenho que ver todas essas finalizações aqui, ó. Tá? Eu já tenho que ter essa aqui colocada pra quando eu vier com essa aqui, ó, já arrematar. Tá? Essa aqui já colocada, ó. Essa aqui já colocada. Então, vocês têm que avaliar isso. Quais são os pedacinhos que a gente vai ter que colocar, ó. Pra já arrematar quando a gente passar essa aqui que é direta e essa aqui, ó. Tá bom? Porque essa aqui, gente, não tem problema uma passar por cima da outra, ó. Porque uma vai de ponta a ponta. Essa e essa. Então, essa aqui, ó. E essa aqui tem que ser as últimas. Porque essas aqui tudo vai precisar de arremate. Tá? Então, a gente vai pro ferro, não vai pra máquina. E vamos fazer esses pedacinhos aqui, ó. Esse pedacinho aqui. Vamos fazer, ó. Esse pedacinho aqui. Ó. Esse pedacinho aqui, ó. Ó. Que vem até aqui. Aí, esse aqui vai arrematar aqui. Tá? É isso. Não tem muito o que ensinar aqui. É você ver onde é que vai precisar de arremate. E fazer antes de passar a finalização. Aqui, turma, ó. Coloquei os pedaços pequenos. Ó. Tá? Esses pedaços aqui que não vão até lá embaixo. Tem que colocar também, ó. Primeiro coloquei esses. Tá? Depois coloquei esses, ó. Esses. Tá? Porque essas pontas aqui. Agora, eu vou finalizar com esse aqui, ó. Esse. Esse aqui, vou finalizar. E aqui, ó. Tá? Então, falta esse. Esses dois. E esse aqui. E finalizo. Tá vendo? Todas as pontinhas vão ficar como se estivessem tudo embutidas. Tá certo? Terminei, ó. Tá? Tudo feito. Aqui, você decide o que você quer fazer. Gente, você pode fazer um monte de coisa. Tem uma bolsa, ó. Fecha aqui, ó. E faz uma bolsa. Tem um passo a passo aí no meu canal pra fazer uma bolsa. Tá? Você pode fazer uma bolsa assim. Pode fazer uma bolsa... Aí, você faz o fundo aqui, ó. E essa parte aqui ficar pra cima. Né? Você pode fazer o que você quiser. Você bota uma borda aqui em volta. Amplia pra fazer uma bolsa maior. Você pode fazer o tapete. Simplesmente chega aqui e bota o fundo aqui agora. Tá? Um brim. Ou um jeans. Tá? Dessas formas todas que eu já tenho aí ensinando pra vocês. Vocês podem fazer um caminho de mesa. Tá? Um caminho de mesa. Ou vocês podem ter mesmo antes, ó. Até aqui só. Fazer só até aqui. E fazer um jogo americano. Agora aqui você bota uma borda. Entendeu? Variando o centro sendo o mesmo. E você variando essas bordas aqui. Fazer o jogo americano. Gente, a ideia é que não falta. Tá bom? Então, eu vou decidir o que que eu vou fazer aqui. E já mostro pra vocês. Bem, turma. O que que eu decidi fazer aqui, né? Depois da emenda aqui. O que que eu fiz? Decidi colocar o preto embaixo. Tá? Aqui no lado do avesso. Peguei a... Marquei o meio. Dobrei aqui, ó. E marquei o meio aqui. Tá? Aqui é o meio. Peguei aqui onde começa a costura. Tracei uma linha. Ó. Tanto de um lado quanto do outro. Fiz a mesma coisa aqui na parte de baixo. Eu peguei na linha aqui, ó. E tracei uma diagonal aqui. Tá? Vou vir agora com o forro. Ó. Direito com direito. Aqui. Vou alfinetar ele todinho aqui, ó. Ele tem 35 de largura pelo comprimento que você fez. Tá? No meu caso aqui, gente. O meu comprimento. Ele está com... Vamos ver aqui. 1,20m. Tá? Então, meu comprimento aqui está 1,20m. Então, o que eu vou fazer aqui, ó. Direito com direito. Vou alfinetar ele todinho. Tá? Alfinetar ele aqui certinho. Vou passar um pezinho de máquina. Né? O que é o pezinho de máquina, gente? Pezinho de máquina é aqui, ó. A costura correr rente aqui. E aqui, ó. Da agulha. É onde vai bater. Até a beirada aqui tem 0,75. Isso aqui é um pezinho de máquina. Tá bom? Então, vou passar aqui, ó. Vou começar aqui. Dar um retrocesso. Vou fazer ele em volta. Sendo que eu vou fazer pelo lado de cá, gente. Tá? Por quê? Porque aqui que está a linha que eu fiz, ó. Então, eu vou fazer o seguinte. Alfineta. Alfineta. Começa. Retrocesso. Vai andando. Quando chegar aqui, você para. E você vai usar essa linha que você colocou aqui, como se fosse essa borda aqui. O pezinho de máquina vai passar, ó. Aqui, ó. Tá? Ó. Quando chegar aqui, você para. Você vem pra cá e vai descer aqui, ó. Aí, quando chegar aqui, você para e vai andar assim, tá? Quando você chegar mais ou menos, você começou aqui. Quando você chegar mais ou menos aqui, você vai dar retrocesso e vai continuar e parar aqui, sem dar retrocesso. Porque nós vamos desmanchar essa costura aqui depois, para desvirar esse trabalho. Tá bom? Então, vamos lá. Bem, tive que desmanchar aqui. Por quê? Eu não falei para vocês passarem aqui o pezinho de máquina aqui? Achei que o bico ficou muito pequeno, né? Esse triângulo aqui, ó. Ficou muito pequeno. Então, o que que eu fiz? Em vez de passar rente aqui, eu passei em cima, ó. A linha em cima, ó. Da marcação que eu fiz, para o bico ficar maior. Tá certo? Então, não passe um pezinho de máquina ao lado. Passe em cima dessa linha que a gente fez. Ó. Tá? Aí, agora, eu tive que tirar, desmanchar aqui, ó. Para poder o bico ficar maior. Gente, isso acontece. Vocês sabem, né? Eu faço tudo de orelhada. Então, às vezes, dá burro com 30. Já desmanchei esse lado, já desmanchei o outro. Agora, gente, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos cortar aqui, ó. Não muito em cima. Tá? Deixando sempre uma beirada. Ó. Gente, eu tô cortando com essa tesoura, porque a minha tesoura sumiu. Tem que comprar outra. Ela desapareceu tem 30 dias. Só nem sabe onde é que ela tá. Porque eu não sei. Aí, eu tô cortando com essa tesoura aqui. Que vergonha, né? Ah, amanhã eu compro uma tesoura quando for lá fora. Ó. Corta esse lado. Corta aqui um pouquinho aqui do bico, para não ficar muito tecido. E vamos cortar aqui o outro lado também. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like. Tá? Entrar no meu grupo, no Face. Me seguir no Instagram. Tá? Porque lá eu posto tudo. Vocês ficam sabendo de tudo que eu tô postando. Tá bom? Tem gente aí dizendo que não tá recebendo minhas notificações. Então, ó. Se inscreve lá, ó. Rola aí embaixo. Rola aí a página que tem aí, ó. Os links para vocês irem para o meu Face e para o meu WhatsApp. Feito isso, gente. Vamos desvirar. Ó. Por que que eu troquei aqui, gente? Eu não fiz com o amarelo. Porque o amarelo, ele ficou um pouco transparente. Então, eu preferi colocar o preto. Ó. Já desmontei aqui. Onde é que a gente vai desvirar? Só virar aqui, ó. E puxar e desvirar tudo isso aqui. Por esse buraco que a gente deixou. Aí, agora, gente. Nós vamos passar uma costura em volta. Vamos passar ferro primeiro. Bem passadinho para bater essas costuras todas. Né? E depois, nós vamos passar uma costura bem na beirinha aqui. Disso tudo aqui, ó. Desvirou? Desvirou? Ó. Nós vamos para o ferro. Vamos abrir aqui as costuras aqui assim, ó. Ó. E bater aqui o ferro, ó. Tá? Aí, aproveitar e fechar isso aqui. Por isso, essa costura que a gente vai passar, ó. Fazendo essa borda todinha. Desvirar todinho, gente. Muito certinho. Tá? E passar aqui um pezinho de máquina. Um pezinho de máquina não, gente. Olha, burrada. Passar aqui uma costura bem na beirada, gente. Eu vou passar aqui. Não vou passar linha preta, não. Linha preta vai ficar na carretilha. Na parte de baixo. Aqui em cima, tô com vontade de passar um amarelo. Mas não sei também se vou passar um amarelo, não. É, é, é. Vocês vão ver só quando terminar. Quando tiver tudo terminado, tá? A cor que eu passei. Ó, viu? Se eu tivesse feito o bico menor, ia ficar um biquinho bem pequenininho aqui assim, ó. Acho que esse tamanho vai ficar bom. Tá? Então, vou fazer isso e já mostro o trabalho terminado pra você. E aí, gostaram da ideia? Genial, não é? Vai economizar, sabe o quê? Aquela sua manta que custa caro e você não tem onde comprar. Aquele outro tecido que você colocava embaixo custa mais caro. Essa entretela custa apenas um real. Vai te dar um posicionamento pra você confeccionar esse trabalho e muitos outros. Muito fácil. Não é isso? Então, vou mandar um beijinho rapidinho que eu não posso deixar de mandar beijinho, ó. Solange Pereira de Cambará, Paraná. A Rosa Costeira de Vitória Espírito Santo. A Valdirene de Itubera da Bahia. E a Margarida de Jacarezinho, Paraná. Gente, beijo, beijo. Lindo no coração de vocês, tá bom? E obrigada por me seguir e posta aí. Ó, não esquece de compartilhar, se inscrever, dar like. Clica, clica, clica. E compartilha esse vídeo, gente. Muita gente ainda quer me conhecer. Então, vamos lá. Dá uma ajudinha. Tá certo? Então, é isso aí, gente. Outra coisa importante. Quer meus moldes? Acesse aqui embaixo que tem meu telefone, me passa o zap, minha calculadora. Tem também aqui embaixo, só rolar aqui, ó. O link pro meu grupo no Facebook e o link pro meu WhatsApp. Eu posto tudo lá. E, Claudinho, uma beijada pra você saber o que tem de novidade no canal do Ateliê Volta Relástica. E não esquece, me segue lá no Instagram. Tô te esperando, hein? Lá eu posto tudo diariamente da minha vida. Quer fazer fofoca? Então, vem fofocar comigo lá no Instagram. Vamos ao que interessa agora? Quer saber como é que ficou, né? Foi? Bem, vou mostrar pra vocês. Olha. Tchau! Ah, esse é o lado avesso. Gostaram do lado avesso? Ó, o lado avesso. Né? Quadrigo do lado. Não querem ver esse lado, né? Querem ver o outro lado, né? Então, vou mostrar é agora. E aí, gente? O que vocês acharam? Gostaram ou não gostaram do meu caminho de mesa? Tá vendo? Ó, aí. Graças à entretela, né? Conseguimos fazer essa montagem com colagem. É... Nada de patchwork. Nada de ficar casando um quadradinho com o outro. Ó, viu como é que foi um trabalho bacana, bonito? Diferente. Tá vendo? Como é que a gente vai criando as coisas e vocês criaram junto comigo. Gostaram? Gostaram? Olha a foto. Bate aí a foto, gente. Já era, né? Então, é isso aí. Ó, vou ficando por aqui. Vou ali, mas já volto, tá bom? Um beijo lindo no coração de tantos vocês. Eu fui, mas eu volto.